E aí galera, tudo bem? Tô aqui jogando um pouquinho do mod de Resident Evil 3 Também aproveitar pra mostrar pra vocês a parte do trem Onde eu disse sobre não colocar os 3 itens de uma vez só Se você por acaso for usar os itens que eu deixei no inventário Pra terminar mais rápido, pra cortar alguns atalhos Então aproveitando pra mostrar Então, abdô, se você gostar o 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?